E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal G.C. é Tuto. O seguinte pessoal, para você que está tendo problema de tela branca ao acessar o Twitch, nesse vídeo eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema, então acompanhe até o final, beleza? Caso você esteja tendo outros problemas além da tela branca, eu vou deixar um vídeo que eu fiz a respeito de resoluções de outros problemas relacionados ao Twitch, a roxinha, beleza? Então vamos lá pessoal, você vai verificar se não é algo referente a sua conexão, tá? De repente você está tendo problema de conexão e isso interfere no bom funcionamento do aplicativo e por isso está ocasionando a tela branca. Se você utiliza Wi-Fi, é legal que você desconecte, depois conecte aqui, se for a rede de dados ou dados móveis de sua operadora, desconecte também, volte a conectar e depois tente acessar o aplicativo, tente fazer login para ver se não vai dar a tela branca que você está se deparando aí, beleza? A próxima dica é a seguinte, você vai acessar a loja que você baixou o aplicativo, se for no Android geralmente é na Play Store, se for no iOS é na App Store, clique aqui na foto do seu Gmail logado na loja da Google, gerenciar aplicativos e dispositivos, clique na opção de gerenciar agora, atualizações disponíveis, se o aplicativo da roxinha estiver desatualizado ou desatualizada, se o aplicativo da roxinha estiver desatualizado, ele vai aparecer aqui, tá? Basta você marcar a caixinha que geralmente aparece no canto direito, depois clicar na opçãozinha, no circulozinho com o Vzinho no meio, ao lado da lixeira para iniciar o processo de atualização do app, ok? Pesquise por WebView, clique sobre essa opção aqui, e agora você vai procurar atualizar essa ferramenta aqui do Google, aqui só tem a opção de desinstalar, você clica nesses três pontinhos aqui e marca essa caixinha para ele atualizar automaticamente, e faça a mesma coisa com o aplicativo da roxinha, clique nos três pontinhos e deixe essa opção marcada para a atualização ser automática, beleza? E para finalizar, você vai fazer o seguinte, acesse a loja que você baixou o aplicativo, clique novamente na fotinha do seu perfil, do seu Gmail logado, e agora vai clicar na opção de configurações. Aqui, pessoal, você vai clicar aqui em preferências de rede, uso de dados para downloads, atualizações automáticas, clique nessa opção, preferência de downloads do aplicativo, você coloca preferência de downloads de aplicativos, é legal que você coloque aqui para Wi-Fi, que aí não utiliza a rede de dados da sua operadora. e aqui você vai marcar essa opção, atualizações, atualizar apps automaticamente. Sugiro que você coloque aqui, somente Wi-Fi. Se tiver não atualizar aplicativos automaticamente, você coloque somente Wi-Fi para atualizar o Wi-Fi da sua casa. porque é importante ativar essa opção para manter tanto o aplicativo da roxinha atualizado, sempre atualizando automaticamente, como também essa ferramenta aqui do Android, ok? WebView. WebView, beleza, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado, ó. Depois de aplicar as dicas, a tela voltou aqui, não está a tela branca, eu posso fazer login normalmente. Eu acho que seguindo todas essas dicas, você vai conseguir resolver o problema, principalmente atualizando o aplicativo da roxinha e também o aplicativo do WebView, beleza? Então é isso. Peço que você deixe aquele like maroto, clica no botão abaixo, clica no botão de se inscrever e também ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo ao canal Gessetutus. Me siga, meus redes sociais estão na descrição e fixado no primeiro comentário e o grupo do Telegram, para caso você não seja notificado dos meus vídeos, eu compartilho lá no grupo e você não perde nada. Então, clica no link da descrição e fixado no primeiro comentário, adicione-se e seja muito bem-vindo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho